O Valdemar falou, né? Porque ele falou, é, aquele pênalti do... Teve pênalti coisa nenhuma, o árbitro foi bem. Se o técnico tem convicção de que foi pênalti, ele estaria ali esbravejando e reclamando assintosamente. Ele estava todo ponderado e tal, porque ele viu que não foi nada. Mas o jogo que mostra o que é o... O jogo foi uma vergonha. Uma vergonha? Os dois, pior atletiva... Foi o pior atletiva que eu assisti nos últimos tempos. Foi o pior atletiva, dois times covardes, jogando futebol defensivo. O René chegou um momento que chamou a substituição e veio o Marcos Aurélio por engano. Chegou do lado dele e já tirou a roupa, pronto para entrar em campo. Isso é o quê? Ir para cima do Atlético. Ele mandou o Marcos Aurélio de volta. Isso demonstra nitidamente que os dois técnicos não queriam ganhar o jogo, não queriam perder o jogo principalmente. Então o que aconteceu? Você viu aí pouco futebol sofrível e essa baderna fora do estádio, fora do campo. Dentro do estádio. Dentro do estádio, exatamente. Outra coisa, mas vamos pegar os pontos positivos, se é que eles existem. Por exemplo, a defesa do Atlético está melhor no 4x2. Está melhor. O Rodolfo é um cara que foi recuperado, por exemplo. Na frente da Zaga melhorou o sistema de marcação ali. Com isso, deixou menos problemas para a Zaga. Eu acho que a Zaga teve uma eficiência melhor e agora as saídas pelas laterais ficou horrível. Mas isso aos poucos, porque a mudança está sendo meio que drástica no Atlético. Mas eu entendo, Caxias, que a opção, Caxias, Alfonso, Carol, a opção do Renê Simões, pela formação que começou o jogo, mostrou nitidamente as intenções do Coritiba. Não perder. Não perder. Não perder. Você lembra que nós comentamos na sexta, Alfonso? Ele veio com o Pedro Ken, ele não tirou na lateral esquerda, jogou... Como é que é que tinha jogado muito bem contra o Grêmio? O Paraíba ou o Douglas Silva? O Douglas Silva. Ele veio com o Douglas Silva, com o Pedro Ken e o Paraíba no meio. Quer dizer, ele ficou fechado e quando ele teve a oportunidade que o segundo tempo do Curitiba iniciou melhor, o Atlético ficou acuado e se perdeu, nesse momento, se ele faz a substituição, coloca o Marcos Aurélio em campo e vai para cima do Atlético, ele poderia ter saído com o resultado. Mas demonstrou nitidamente o medo de se abrir um pouquinho. E por outro lado, o Atlético, o seu Valdemar Lemos, me decepcionou pela primeira vez no comando, eu que tenho elogiado constantemente o trabalho dele, porque manteve um peso morto dentro de campo o tempo todo. Rafael Moura. Pelo amor de Deus, Alfonso, você me chama de chato, de implicante, não dá mais para aguentar o cara, o cara não joga nada, a bola bate nele, Alfonso. Mas o fato é que já jogou. Ele surra a bola, o Rafael Moura surra a bola, maltrata a bola, agride o futebol, ele não tem a menor condição, a menor condição, perdão, de jogar com a camisa do Atlético. Não dá, Alfonso. Não dá. Ah, ele é ruim. Ele é ruim. Se ele estiver me ouvindo, se ele estiver me assistindo, ele é ruim. O Rafael Moura é ruim. Não existe. É um dos piores atacantes que eu já vi passar com a camisa do Atlético. Foi um peso morto ontem e há muito tempo vencendo o peso morto. E aí se o Valdemar Lemos, quando teve a oportunidade de mexer e jogar o Atlético para cima do Coritiba, ele tira o Chico e põe o Rafael Miranda. O que é o Rafael Miranda? Troca seis por meia dúzia. Mas o fato é o seguinte, o Rafael Moura no ano passado foi um dos responsáveis pela que a bola chegava no cruzamento. A bola chegava no cruzamento. Exatamente. Então não dá para você chegar e fazer isso com o profissional, entendeu? Ano passado ele serviu. Ano passado ele fez gols importantíssimos no final do jogo, de cabeça, foi lá, lutou e foi um dos responsáveis, junto com o Geninho, pelo Atlético. Pode até ser, mas tecnicamente ele é sofrível. Tudo bem. Tecnicamente ele é horroroso. Agora dois, três jogos aí que ele não vem bem, você não pode fazer. Deixa a Carol participar com os nossos telespectadores. Fala. É, Alfonso, olha só. Quem assistiu o jogo na arena, de casa, ou lá mesmo, está tão apavorado com essa paderna, como o Caxias disse, mas as mensagens continuam chegando sim, concordam com o Caxias e com o Hassan. Esse clássico foi uma vergonha. Fazia tempo que eu não vi um jogo tão fraco, diz o Carlos Coxa Branca, de Tatiaia, mas eu acho que o jogo e os jogadores ficaram ali embaixo perto de toda a confusão que teve ontem. Exatamente.